Música Nossa equipe acompanhando as viaturas daquela cabionete Ô gente, nós estamos agora, hoje, sexta-feira 13, são duas da tarde O cenário é devastador, tá? A gente acabou de falar com o Chicão ali, aqui na vicinal de Mococa e Garaí Pra todos os lados que você olha, é fogo Olha a situação, gente A gente vai pedir pro pessoal mostrar aqui, o nosso cinegrafista Weber Ele vai mostrar o fogo neste exato momento ali, ó Tomando conta de outra propriedade O cenário é devastador, dos dois lados que você anda Tem fogo, fumaça, pessoal tentando apagar, ó Ele vai apagar aquele fogo daquele poste Pra tentar controlar, pra que não invada outras propriedades A situação é muito triste E a gente segue aqui pela TV Direta, no plantão policial Acompanhando e deixando você de casa Atualizado dessa triste história pra cidade de Mococa Chicão, o cenário aqui é devastador É devastador, cara, é o fim do mundo Nós estamos no fim dos tempos É brincadeira o que tá acontecendo Não pode acreditar Se pega no meu mato ali, ó Vai destruir tudo lá pra baixo Estamos tentando com a bomba, apagando Aí aqui, ó Pra não pular no passo Ainda bem que o meu passo tá baixo Senão tinha queimado tudo Quantos dias que o fogo tá aqui, ô Chicão? Eu acredito que já fazem cinco dias Que nós estamos batalhando aí Nós faz cinco dias Mas teve gente que tá desde segunda-feira De sábado, desde sábado A preocupação aqui é pra não passar pro... Não passar, é Tanto é que tu pegou nos moirão Já tava pegando, tá vendo? Baixinho o passo Mas tava pegando já Nas bostas de vaca Vai pegando fogo E vai pulando E vai indo Muito triste, né? Muito triste E você vê assim Pega no mato lá, ó Não sobra nada A gente vê todo o carinho que você cuida Do seu espaço aí É muito triste ver isso, né? Maior prazer A vida minha é isso aqui Você entendeu? Aí de repente vem uma... Dizem que foi três meninos Que puseram fogo Lá na... Na usininha Pedra Branca Vem desde lá Tá vindo Isso aqui tá indo embora pra lá Tudo Pegou fogo agora Faz meia hora aqui Ele foi pra lá, ó Ele tá no mato Ali em cima Na mata Dá medo de ver Dá... Dá dó Dá dó Tá dando dó Animais Queimados Ó, é brincadeira Nós estamos desde ontem de ontem Aqui tentando Correndo Já começamos lá em cima E aí Jamais achava Que esse fogo viesse até aqui Ó, e tal Chegou aqui É um absurdo E se nós não acorda Ia pegar no mato Ia passar pra lá Você entendeu? Olha, agora a gente fala com o cabo Wesley Do corpo de bombeiros Ou Wesley Do corpo de bombeiros Vocês estão auxiliando aqui Pra que a aeronave chegue até o ponto Do incêndio, né? O corpo de bombeiro aqui, né? Estou auxiliando aqui Montando uma estratégia Junto com o comandante Marcelo O piloto da aeronave A auxiliar as equipes do solo lá A combater com mais eficiência O fogo e mais fritadelo A situação tá complicada lá, ou é? Mas estão conseguindo Algumas partes Estão conseguindo controlar Agora com o apoio da aeronave Vai conseguir Esse trabalho deve seguir pra amanhã também Exatamente A gente vai fazer vários Vários poucos agora E vai verificar como que na sua A gente pega a aeronave A caminho Aí Dos focos de incêndio Pessoal, estou aqui com o comandante Marcelo Obrigado, né? Eu já vou contactar novamente Eu gostaria que o senhor falasse Aquela orientação Que o senhor acabou de passar pra mim agora, né? Até amanhã A gente vai continuar Cedo, porque A gente tá com o horário avançado Agora Deixa eu só Dezessete horas A gente vai ter aí Uma hora e vinte De operação Não vamos conseguir controlar Aquilo lá Vamos dar uma amenizada só Mas amanhã cedo Nos rescaldos A gente começa cedo Com as equipes do solo E avião Todo mundo junto Bombeiros Com certeza A gente vai ter mais sucesso Tá Eu já vou contar Que tem então Com a Coronel Lá Pra fazer a 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 Porque amanhã cedo Vai ser um dia fundamental Para eles controla Para eles controlarem Essas reis de parceria Enormes prejuízos Enormes prejuízos Tanto ambientais Sociais Quanto econômicos Para a nossa população Então fica também É O apelo aí A sociedade Se tiver informações De quem tá fazendo Essas queimadas Denuncie A gente não pode Mexer com fogo Nessa época O clima está muito seco É propício A queimadas Qualquer foco de incêndio Pode transformar Em desastre Como a gente tá vendo Então é uma importante Ferramenta de auxílio Aos bombeiros Aqui do nosso município De Mocó Pra começar já As alterações A gente tá acompanhando Acabou de chegar Aqui de pousar Esse avião O vereador Tiago Copani Tá fiscalizando Aí Ajudando E também Acompanhando Esse trabalho Que deve iniciar Em breve Aqui na cidade de Mocó O Batata Também está aqui Na fiscalização É um importante Auxílio Esse avião Chegando Né Batata Com toda certeza Delena A gente agradece O executivo Agradece O secretário De agricultura Que correu atrás disso Lembrando que Infelizmente O estado de São Paulo Inteiro Tá tomado As chamas E foi uma conquista Muito grande Junto com o governo Do estado Do nosso governador Tarcísio Então se Deus quiser A partir de agora Eu creio Que vai começar A amenizar Essa situação triste Que tá acontecendo No nosso município Em todo o estado De São Paulo Certo Obrigado Obrigado O vereador Batata Também aí Fiscalizando Aqui acompanhando Os trabalhos Com o corpo De bombeiros Tudo bem? Tudo bom Os trabalhos Já serão iniciados Aí comandante? Bora A gente tá aqui próximo O comandante vai entrar Aí no avião Nesse exato momento A gente viu o pessoal A gente viu o pessoal A gente viu o pessoal auxiliando Nos trabalhos O pessoal da Caelmo Ô Vinícius Caelmo dando Mó força aí Pra ajudar A abastecer Esse avião Positivo Como sempre Quando os bombeiros Solicitam apoio A gente tá sempre Solicitando O nosso pipa Hoje a gente Trouxe o pipa Com 10 mil litros de água Então a gente tá Apoiando a caída Do Vanderlei Passando o nosso pipa Pro Vanderlei E o do Vanderlei Passando pro avião Parabéns Viu Vinícius Pela empresa E parabéns Ó o avião Vai nesse momento De colagem Está aqui Aqui ó Viu Vinícius E nós seguimos Aqui também Do aeroporto municipal De Mococa Você está acompanhando As imagens De todo o fogo Lá ao fundo Na estrada vicinal Que liga Mococa E Garaí Também ao lado De Arceburgo Ali a estrada De Arceburgo A situação está Bastante complicada Nós estamos aqui Acompanhando as equipes Do corpo de bombeiros Com os comandantes Que estão aí Dirigindo Pilotando a aeronave Tá Esses pilotos Eles estão Nesse momento Paralisados Por conta do tempo E também do horário Tá A orientação Que eles passaram Pra gente É que esses voos Devem ocorrer No período da manhã E também no final da tarde Porque senão é como Se enxugar gelo Tá É Infelizmente Esse horário Você vai lá Apaga a parte Desse Desse fogo Infelizmente A hora que você volta O fogo continua Se não aumentou Então por isso A orientação É pra que se faça Pela manhã E também ao finalzinho Da tarde A gente segue aqui Acompanhando A gente está vendo As aeronaves Aqui no fundo Tá Todo o trabalho Está sendo feito Pra tentar conter Esses incêndios E a orientação É pra que as pessoas Evitem atear fogo Muita gente Muitos dos incêndios São criminosos Então a orientação Do corpo de bombeiros É que as pessoas Tomem cuidado E evitem atear fogo Antônio Luiz Vários focos de incêndio Equipes aí Da Defesa Civil GCM Todo o trabalho Sendo feito Pra tentar Controlar esses focos Correto Helena Boaté Nós temos focos Hoje nos quatro cantos Da cidade Temos focos Lá na próxima usina Ipiranga Na divisa lá Com Caixa dos Coquiros Tem um foco Tem um foco Na divisa de Itapiratiba Tem um foco grande Aqui em Herceburgo Na divisa de Minas Outro grande Começando ali Na região de São José do Rio Pardo Na divisa de São José do Rio Pardo Pegando ali Próximo da Água da Flora Tá complicado E são focos Que estão revivando Com o vento É bem complicada A situação As aeronaves Estão dando um apoio As equipes de solo Mas é o que O senhor disse Apaga Mas com o próprio vento Faz voltar o fogo Correto Nós estamos com apoio Nós conseguimos Via gabinete Via secretaria de agricultura Um apoio muito forte Da defesa civil do estado Através da defesa civil do estado Da comandante Elma Da comandante BN Nós conseguimos A aeronave Então nós estamos com Duas aeronaves trabalhando E agradecer E agradecer o suporte Das empresas aqui Que estão nos auxiliando No abastecimento de água Tá O Vanderlei CAEVAS CAEL Laticínio Está entrando também Então todos eles Preocupados com esse incêndio Ajudando isso bastante Essas aeronaves Fazem um trabalho Muito grande Nós já fizemos Mais de 40 voos Às vezes não aparece Mas na parte da manhã A hora que o solo Está mais fresco O tempo está fresco O efeito é muito grande A gente consegue segurar Agora É mais difícil do que isso É Agora há pouco Nós já estávamos indo Lá para São Benedito Colocar o fogo Na beira de estrada Tá A gente sofrendo A população sofrendo E aí vem Essas pessoas Sem consciência Sem nada Acabam colocando fogo Nós temos que parar Com isso Acabar com isso Ó Hoje qual que é a maior Preocupação Com o produtor rural O pessoal que mora Nessas casas Próximo aos incêndios Né A preocupação é com a vida humana É a pessoa Essa é o foco Da prefeitura É o foco do poder público Proteger as pessoas Em primeiro lugar Depois proteger os animais Também Lógico Vamos buscar Proteger as casas Construções As plantações O máximo Que a gente conseguir Dar o apoio Para estar Protegendo Mas o grande foco São as pessoas A vida humana Conseguimos A guarda Se conseguiu fazer Alguns resgates As pessoas Têm que buscar Atender Quando o bombeiro chegar A guarda chegar E se falar Que tem que sair de casa Tem que sair de casa Porque às vezes Não vê o fogo Mas a fumaça Acaba intoxicando O risco é muito grande A gente pede Essa colaboração Na hora que o bombeiro chegar Ou a vigilância Ou o produtor Ou você vê que está Com muito fogo Sai do ambiente Vai para um lugar seguro Porque o risco é muito alto Estamos agora Estamos aqui pela vicinal de Garaí É fogo para todo lado Triste As imagens Que nós estamos mostrando Olha a situação Esse acostamento Ali uma árvore No meio da pista Olha o fogo Olha o perigo Um fogo para todo lado Imagens tristes Que a gente mostra para você Aqui na TV Direta Está mais fogo lá Nossa equipe acompanhando As viaturas daquela caminhonete Perpétuo socorro Em áudio peças Acessórios Fumila E a pintura Tudo em acessórios Para picapes E caminhões Autorizada Capanema Bom atendimento E bom preço Bom de obra especializada Avenida Cristóvão Limaguedes 1527 3665 1580 Perpétuo socorro Outro peças Em Mocorca Nossa equipe acompanhando As viaturas daquela caminhonete